Foi publicado o decreto 9739, que flexibiliza a chamada cláusula de barreira, utilizada em concursos que têm duas fases, como é o caso do curso de formação do concurso da NSS. E o que isso influencia diretamente o concurso da NSS? Se você está interessado nisso aí, vem comigo, porque eu sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos com mais experiência em todo o Brasil. Há 25 anos eu preparo candidatos para o concurso público. 2022 não é o primeiro concurso que eu estou preparando candidatos. Cuidado, tem por aí muito estagiário, muito influencer, muito blogueirinho que está pela primeira vez disputando a sua atenção para te ensinar isso daí. Mas eu preparei candidatos em primeiro lugar em 2005, 2007, em vários concursos do NSS e posso garantir para você, esse concurso é diferente. O concurso do NSS teve o edital publicado. São mil vagas. Mas o concurso já falava que 3.300 e não sei quantos vão ser considerados aprovados. Até aí o pessoal começou a chamar esses 2.500 a mais de cadastro reserva, começaram a chamar de aprovados. Quem estiver fora disso está reprovado. Relembrando que se o pessoal empatar com o número de nota, vai passar desse número. Então, na verdade, esse número não é tão redondinho assim como está no próprio edital. Mas o que tem a ver com o decreto que foi publicado? Aliás, eu publiquei esse decreto no meu Instagram. Cadê? Mostra para eles aí a publicação que eu fiz ontem no meu Instagram e já fiz ontem mesmo, né? Passei ontem mesmo para os meus mentorados. Então, se você quer receber notícias em primeira mão, primeiro me segue no Instagram, arroba prof.carlos.andré, tá? No Instagram, óbvio que é muito mais rápido do que no YouTube aqui, né? Então, me segue no Instagram, arroba prof.carlos.andré. E se você quer receber essas notícias em primeira mão, também, se você não tiver Instagram, manda WhatsApp para mim, né? Me diz o seu nome, a sua cidade, o concurso. Que você aqui, ó, 41999692129. Me diz o seu nome, a sua cidade. Me diz o concurso, né? Eu preparo para muitas mentorias. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o decreto 9739 flexibiliza a quantidade de candidatos considerados aprovados num concurso que tem duas fases, né? Ou seja, o que nós chamávamos de cláusula de barreira. Porque lá dizia o seguinte, ó, quem passou de, antes falava, quem passou de duas vezes o número de vagas é reprovado e não tem chance de fazer curso de formação. Então, no caso do NSS, se isso se aplicasse, seria mil. Ou seja, após o dois mil, não pode ser considerado aprovado. Mas o edital do NSS já veio falando em três mil e caquinho. Aí, o governo, percebendo que tinha um conflito entre o que eles tinham combinado, provavelmente, ó, faz o edital com mil vagas, mas nós vamos chamar três mil. Percebam isso, esse é o grande tchan. Por isso, meus mentorados ontem à noite foram à loucura. Loucura, loucura, loucura. Porque é mais um indício que o concurso do NSS não será para mil vagas, mas sim para três mil e caquinho. Tem os empates no meio do caminho. Por quê? Porque o edital já vinha prevendo que consideram-se aprovados três mil e pouco. Porque provavelmente foi o que eles combinaram, ó, coloca três mil e pouco aprovados, que é o que eu vou nomear no ano que vem. Mil é a vaga garantida, três mil é o que eu estou prometendo. Para poder viabilizar isso, foi publicado um decreto reforçando a possibilidade de considerar aprovados três vezes o número de vagas. Isso só vale para o Poder Executivo Federal, hein? Repito, né? O que você acha dessa cláusula de barreira flexibilizada? Você gostou? Aliás, já deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui o que você acha dessa flexibilização, ativa as notificações, ó, o sininho aqui para você ser avisado dos vídeos que a gente vai falar. Por quê? Essa notícia é uma notícia que eu passei para os mentorados em primeira mão, passei no meu Instagram ontem, né? Passei no meu WhatsApp, estou passando aqui agora para vocês no YouTube, porque ela é um indício fortíssimo de que esse concurso do INSS vai chamar 3 mil pessoas, pelo menos. Relembrando que o INSS, né, fez uma solicitação para 6 mil cargos de técnico e foi atendido assim, porque estava na greve aquela coisa toda, né, foi atendido esse quantitativo. Mas a quantidade de cargos vagos no INSS passa muito mais de 10 mil. Esses 3 mil, inclusive, vão ser só para o INSS, é um concurso nacional, né? Só para você ter uma ideia, né? A quantidade de gerências executivas, elas estão recebendo em média lá 30 vagas, cada um, né? É muito pouco para dividir entre as agências. O INSS, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, são os concursos em que tem posto em praticamente todo lugar do Brasil. Precisa de muita gente. O tamanho é grande do Brasil. Então, tanto é que tem mais de 10 mil cargos vagos. Por mais que o governo esteja querendo reduzir, informatizar, ainda assim precisa de muita gente. Inclusive, né, a quantidade de benefícios em análise, pendente de análise, em análise, prejudicando a população, é muito grande. Então, a pressão do Ministério Público para que se recomponha o quadro, para poder se atualizar, né, colocar em dia a análise dos pedidos de benefício, é muito grande. Então, a notícia de hoje, publicação do edital do decreto 9739, que flexibiliza a cláusula de barreira, que permite agora que três vezes o número de vagas sejam considerados aprovados, é mais um indício que o INSS vai chamar 3 mil pessoas. E é por isso que os meus mentorados ficaram felizes da vida. Aliás, se você não participou, eu convido você a participar do evento aprovado em INSS, né, que nós estamos fazendo agora, né, dias 26, 27, 28 de setembro, para poder ensinar você como estudar, porque dá para começar sim agora a estudar para o concurso do INSS em oito semanas. O INSS é o concurso que tem o menor programa de todos os concursos, são apenas seis disciplinas, 60% do conteúdo focado em direito previdenciário. Você vai estudar direito previdenciário todos os dias até a prova e vai conseguir, ok? Manda um WhatsApp para mim, manda um direct no Instagram para mim, maratona os conteúdos que tem aqui no canal, se inscreve no canal aqui do YouTube para você saber. E nos vemos no próximo vídeo.